Amanhã, depois de Segundo Sol... Parada, parada, não se mexe, não faz nada! Não faz nada agora! Por favor, vamos lá! Fica quieta! Diz, o que você vai botar pra presidente? Zorra! Em seguida, a diversão continua com Serginho e seus convidados, no Altas Horas. Logo depois, o número preferido dos nerds, 01. E ainda... Vem pra banderar, vem pra chegar! Grande Prêmio do Japão! Tchau, tchau!